Pai, eu desejo confessar, eu desejo confessar, você deseja confessar? Eu salvei vocês, eu salvei a cidade e todas as suas vidas inúteis, devia ter deixado Stelis matar todos vocês. Querem ouvir? Você deseja confessar? Sim, meu pai, eu sou culpado. Culpado, é isso que quero ouvir? Admit que envenenou o rei. Não, disso eu sou inocente. Eu sou culpado de um crime muito mais monstruoso. Eu sou culpado por ser um anão. Não está sendo julgado por ser um anão. Ah, estou sim. Eu tenho sido julgado por isso a minha vida inteira. Não tem nada a dizer em sua defesa? Nada além disso. Eu não matei. Eu não matei Joffrey. Mas bem, eu queria ter matado. Ver seu bastardo cruel morrer. Me deu mais alívio do que mil putas mentirosas. Eu queria ser esse monstro que o senhor pensa que eu sou. Eu queria ter veneno suficiente para acabar com vocês todos. Eu daria minha vida com prazer para ver vocês todos engolindo o veleno. Senhor Mary, Senhor Mary, acompanhe o prisioneiro de volta à cela. Eu não vou dar minha vida pelo assassinato do Joffrey. E eu sei que não terei justiça aqui. Então, deixarei que os deuses decidam meu destino. Eu exijo um julgamento por combate. Eu sou um julgamento por combate.